Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, muito obrigado! Mais um vídeo aqui na casa da Dona Francidal Dona Francidal agora está debaixo da área, né? Eita, Dona Francidal, o negócio está começando a melhorar, mano E a Dona Francidal, só alegria, né Dona Francidal? Aqui ficou ótimo Você que está gostando da Dona Francidal? Não, não estou Como não está gostando de um presente desse, né Dona Francidal? É verdade Eita, mas aqui ficou bom, né Dona Francidal? Ficou bom Ficou show de bola, viu? Aí o Sérgio Né disse que quarta-feira ele veio para cá Para colocar a serão que eu estou banhendo e botar a argamaça aí E a serão que eu estou banhendo É, né? Uhum O rejunte, né? Uhum Vai rejuntar, né? É E aqui o aterro, né? É, o aterro Eita, rapaz Você disse que pegou quatro caçambadas de aterro, Dona Francidal? Foi Eita, rapaz, bastante aterro, né? Uhum Mas também bota dos lados também, nesse sobrar Uhum Sobrar, bota do lado e bota um pouquinho aqui Deixa um pouquinho aqui na frente, né? Uhum Tinha sobrado aquelas daqui da casa mesmo, né? Uhum Aí tinha sobrado, parece que, cento e oitenta Que eu tenho Cento e oitenta Uhum Nós vamos fazer o seguinte Como você não vai mais precisar de telha Uhum Nós vamos devolver para a loja Uhum E pegar em outro material que você está precisando Uhum Porque você não vai precisar de telha agora Não Ah, foi coberta a parte da frente Coberta a parte de trás Uhum Aí a gente vai contar quantas telhas tem Uhum Para a gente devolver para a loja A loja vem entregar as coisas Uhum E vem pegar a telha de volta Uhum Você concorda com isso? Concordo Uhum Aqui está trancado, tá? Está não Está aberto Está Eita O negócio aqui está só Só alegria Ah, vamos embora lá na cozinha Agora é só a cozinha, viu? É Agora nós vamos na cozinha É Eita O negócio aqui está bom O negócio aqui está bom Olha, dona França Tá Aqui falta ainda É O aterro, né? É Mas está ali o aterro, né? Tá O aterro está aí Eita, bastante aterro, né? Uhum Aqui é aquele negócio Eu deixar o degrauzinho ali, viu? Uhum Como a gente tinha combinado, viu? O céu de nada até deixou o risco bem que sim Deixou o risco Deu o regal bem que sim Não, aí está alto Tem que deixar mais baixo Mais baixo aqui, né? Nem pular aqui Não, ele tem que ficar mais baixo aqui, ó Essa parte aqui, ó Essa parte aqui tem que ficar mais baixo Tem que ficar no máximo aí 15 centímetros Para quando você subir e botar o pé Não botar Tem que subir o pé muito alto, né? Uhum Então a gente vai pagar também o aterro, viu? Uhum Pagar o teu barco pra dentro de casa Que a gente vai lhe dar o dinheiro do aterro, né? Uhum Cadê o sureca? Tá pra onde? Ele tá pra roça Ele não tá nem muito bem de saúde Eu tava brigando com ele Porque ele não passou Porque ele não passou Onde falta o remédio da gordura no figo E aí fica passando mal É, né? Ah, ele tem gordura no figo, né? É Aí esses dias nós estamos sem dinheiro e ele não tem remédio pra tomar Mas assim mesmo ele tá indo pra roça com problema, né? Uhum É, tá indo porque Porque ele tá uma perrinha nele pra modo de secar logo a roça, né? Uhum Aí ele tá indo doente, mas tá indo assim mesmo Pois é, é feito aí assim mesmo Depois É Logo que vem a melhorar, viu? Ele não precisava porque trabalhar doente não é bom, né? É, verdade E eu quero lhe passar o dinheiro do aterro, né? Uhum O dinheiro do aterro que você falou que deu 320 reais, foi? Foi 320 Eu vi um áudio que você mandou pra mim Uhum Que deu 320 Se você quiser conferir, pode conferir, viu? Uhum Que a nossa prestação de conta é bem aqui, viu? Uhum Tem 320 de investidão? Tem Tá certinho Certinho? Uhum Muito obrigado Obrigado mesmo a todos E aqui eu tenho um presente pra você Que a nossa amiga mandou pra você É a A nossa amiga Tá bem aqui o nome É Sureca e Dona Francis Dalva A nossa amiga é Dona Maria dos Anjos De Uberlânia, Minas Gerais Mandou pra você aqui, viu? Você pode até abrir Que as nossas amigas com certeza Tão querendo ver também o que tem dentro, né? Nossa amiga Dona Maria dos Anjos Muitíssimo obrigado Muitíssimo obrigado Muita obrigada Dona Maria dos Anjos Dona Maria dos Anjos Muita obrigada mesmo, viu? De coração Eu agradeço muito Você e toda a sua família Muito obrigada mesmo por tudo Pois o Sureca tá pra roça Ele sente dores no estômago, né? É, muita dor Ele ontem mesmo Ontem De noite Ele me faltou dormir aí Passei a noite todinha aí O lado dele aí Ele gemeu de dor No estômago Uhum No estômago É negócio sério A Maria assim Aí ele fez o exame Ele comprou que tem cultura no fígado, né? Foi Ele fez até lá no Na clínica da Doutor Luiz Boas Que ele fez, né? Aí eu acho que ele tá bem avançado Porque ele tá doendo, né? Uhum Tá Opa, seu Chico Opa Estou apanando aqui num saco de cacos De cerâmica Aí eu acho que ele tá muito avançado Porque ele tá doendo muito, né? Uhum Ele tá sentindo muita dor Aí eu montei Ontem eu arrumei umas três ali Na casa da menina ali Na casa da cunhada ali Da Dona Maria ali Da Dona Sione Aí Mandei a mulher do seu miúdo Passado no que ficar do lado dela pra mim Ah, o Mastruz Aqui está Aí foi que ele Bebeu ontem de noite ainda Ele deu uma melhorada Aí me dourou mais um pouco Quando foi hoje de manhã Eu não perguntei Ele disse Não, então Tá doendo Mas é mais pouco Eu doei que ele tava doendo Por isso que eu vi uma jarra ali Perguntando quem é que tava tomando Mastruz Que eu conheci Que era Mastruz Pois é É Mastruz Aí quando ele tá doendo Eu fico mais aperreada do que ele Você fica mais aperreada do que ele, né? É, acompanhado da gente, né? A pessoa fica Fica agoniado Fica aperreada Sem saber o que fazer, né? Uhum Será que esse negócio aí mesmo Não vai se dar Eu ainda não tô sabendo ainda Do que era Que a minha amiga mandou pra mim Ainda não Você sabe que a sua amiga Mandou pra você ainda, né? Não Mas nós vamos saber já 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 Um jogo de faca Aí duas lindas facas É, muito bonita Duas lindas facas Pra você costar a carne, viu? Uhum É, é verdade Falta a carne, trata a peixe, viu? É, é muito bom Muito obrigada, Dona Maria dos Anjos Muito obrigada mesmo Eu lhe agradeço você de coração Você e toda a sua família, tá bom? Obrigado, nossa amiga Dona Maria dos Anjos E aqui vai ficar A Dona Maria dos Anjos Tá feliz com a área dela aí coberta Cozinha coberta Bebe um fogãozinho a lenha ali Pra você cozinhar Já pensou, Dona Maria dos Anjos? É, verdade Tá dando certo, viu? Uhum, tá E nosso amigo Renato Todo dia perguntando como é que tá aqui, viu? Uhum Perguntando, eita pai Eu quero saber como é que tá a casa Da nossa amiga Franci Dalva Dizer pra ele que tá coberta a área, né Dona Franci Dalva? Sim, tá coberta, seu Renato Tá coberta a área agora, viu? Tanta área da frente como é de trás Tá tudo cobertinho agora Você adianta cobrir o sábado, né? Cobrir o sábado, né? Uhum, foi E tá dando certo? Tá 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 em dias, né? Uhum E já saíram daqui E já foram ali também lá pra casa lá do Da Dona Oceano também Cobrir a areazinha dela lá também A areazinha dela, né? Uhum Exatamente, é Pois é Oi meu, muito obrigado a todos Obrigado Vamos aqui pra área da Dona Franci Dalva É Que aqui parece que é o melhor lugar da casa É frio e ventilado Não tem comparação, viu? Muito bom Ficou muito bom A armaria Bom mesmo A gente só tem muito que agradecer Nossas amigas e amigas Que torcem pela gente Pois é E a gente vai já já contar as telhas E qualquer coisa a gente devolve as telhas E pega em cimento Nós vamos precisar de cimento Cimento pra botar o piso aqui, ó A gente vai colocar o cimento Então a gente precisamos de cimento A gente troca por cimento Não é não? É sim A gente vai precisar de cimento Colocar o piso E é isso aí A gente vai tentando resolver as coisas Pra dar tudo certo É verdade Em nome de Jesus está dando certo A gente A armaria Só agradece a cada um dos nossos amigas e amigas Que está com a gente É sim O importante é É todo mundo feliz, né? É sim A gente agradece todos os nossos amigas As nossas amigas Que se não fosse por elas e por eles Nós não estávamos aqui, né? Isso Eita A gente agradece muito Todos eles Todos eles Eita coisa boa Bom demais Muito bom Aí já hoje Hoje Da agora De manhã Dona Maria Mandou um áudio No celular do neném Perguntando O que era que estava acontecendo comigo Que a gente tinha mandado mais áudio pra ela Dona Ana Maria pensou? É Aí eu digo Aí o Pernet disse Mãe, você vai responder a Dona Maria? Eu digo Eu vou, meu filho Aí eu digo Não, mulher Não se preocupe não Que graças a Deus Aqui está tudo bem com nós Mas só Não mandei mais áudio pra você Que o telefone está desmatelado Desmantelou o telefone Foi Mas é assim mesmo É Verdade Aí se você quiser Seu filho tem um telefone, é? Seu filho tem? Tem Tem o telefone Mas não é toda hora que ele está em casa, né? Não, é não Aí ele precisa do telefone dele Lá no trabalho dele, né? Uhum Só chega só 12 horas E sai uma hora, é? É E sai uma hora Eita, é isso aí Por meu, muito obrigado a todos E a todos Nossos amigos que nos assistem Obrigado por você compartilhar os nossos vídeos Você que não é inscrito no canal Que se inscreva Dê seu joinha aí Que é muito importante Pro canal Né, dando pra se dar E a gente também desejar Quer agradecer a todos E quer desejar um Feliz Natal Pra todos os nossos amigos e amigas Que nos assistem A gente deseja um Feliz Natal, né? Pra todos eles Pra todos os nossos amigas Nossas amigas Um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Que o Natal O Ano Novo deles Chejam Cheio de De paz e de alegria, né? Pra todos eles Exatamente Quer desejar um Feliz Ano Novo Pra todos Que se chegue Um Paz e Felicidade Pra todos Nossas Amigas e Amigos Que nos assistem Que acreditam na gente É verdade E a gente sempre aqui Mostrando a nossa realidade Nossa realidade é essa, viu? É, é verdade E meu, muito obrigado E até o próximo vídeo Dona França Dalva Tchau Tchau, tchau 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 Tchau